Sítio do Picapó Amarelo é uma série de televisão infantil brasileira produzida pela Rede Globo em parceria com a TVE Brasil e o Ministério da Educação e Cultura, sendo exibida entre 7 de março de 1977 e 31 de janeiro de 1986. Hoje você vai ver o antes e depois dos atores que fizeram parte do elenco da série, então já se inscreve pra ficar por dentro das curiosidades do mundo da fama. E também não se esqueça de comentar qual ator você acha que mais mudou, combinado? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto